O Cidade Alerta traz agora a última parte da entrevista, que eu fiz aí hoje com a Sandra Mara, a mulher que se relacionou com o morador de rua lá em Plana Altina. Sandra comentou sobre a decisão aí de falar sobre o caso nas redes sociais, do apoio de amigos e familiares e os inúmeros ataques que recebeu nas redes sociais. Vambora? Na tela. Como é que foi tomar aquela decisão de escrever e de filmar, de postar aquilo ali? Na verdade, eu estava engasgada. Aquilo ali foi um desabafo, porque eu estava engasgada pelo que fizeram comigo, a imagem que pintaram sobre a Sandra Mara. Então, assim, eu sou uma mulher muito forte. Claro que nesse momento eu estou precisando de ajuda, só que eu não posso me calar, porque a partir do momento que eu me calo, eu aceito tudo aquilo que falaram e me taxaram. Então, daí que vem a minha força, porque eu tenho uma filha para criar, eu tenho uma família para reestruturar. Então, como eu vou me calar? Eu não posso, eu não aceito. E eu sei que do mesmo jeito que isso aconteceu comigo, acontece com milhares de pessoas. Então, é por mim e por milhares de pessoas que eu estou aqui dando a cara a tapa. A gente falou muito do Eduardo, falou de você, a gente falou da sua filha, a gente falou da sua família ali mais próxima. Como é que está a sua família no macro? E como é que está o seu ciclo de amizade? O que que falaram os seus amigos? O que que disseram as suas amigas? Você acha que ponderaram, não ponderaram? Foram legais com você? Não foram legais com você? Eles foram tudo para mim, tudo. Cada um ajudou de alguma forma. E o sentimento que eu tenho hoje, que eles têm por mim, é de proteção. Cada um me defendeu de alguma forma e me protege. E se preocupam comigo, né? Então, assim, e eu senti que a gente se uniu mais. Infelizmente, graças a um episódio triste, a família se uniu mais, os amigos se uniram mais. Então, assim, o que eu sinto hoje é que a proteção aumentou. Outra coisa que você fala naquele post são de mulheres, que eu também vi muitos comentários. Eu não tenho esse comentário em nenhuma rede social, em lugar nenhum que eu lia. Em lugar nenhum eu escrevia, mas tudo eu lia. E o que você escreveu ontem, falando que mulheres estavam te atacando, eu vi isso também. Como é que você vê essa parte? O que você sentiu quando viram, inclusive, mulheres te acusando? A decepção foi estar sendo muito grande. Porque numa sociedade que a gente vive hoje, que tem acesso a tanta informação, como que uma mulher consegue atacar a outra mulher dessa maneira? Com tanta informação, como que duvidam, entendeu? Como que tem coragem de usar as redes sociais para atacar outra mulher? Sendo que a gente deveria, sim, se unir umas pelas outras. É um instinto de proteção, mas não. Então, assim, para mim, de todos os ataques que eu recebo, receber isso de uma mulher, para mim, me dói profundamente. Isso, sim, me dói. Quando é de um homem, para mim, é triste, é. Mas de outra mulher, para mim, é decepcionante. É onde você pensou ter um porto seguro? Quando você saiu, você pensou que as mulheres estariam te defendendo? Sim. Graças a Deus, assim, muitas me abraçaram, muitas estão me apoiando. Eu estou recebendo várias mensagens de apoio, de carinho. Só que muito ataque também. Então, assim, é muito triste para mim. Eu vi todos os documentos e laudos que comprovam o que você me falou, dos seus transtornos e tudo mais. Antes de sair esses laudos, você era muito atacada, o Eduardo era muito atacado nas redes sociais. O que eu vi depois de sair esses laudos foram que diminuíram as pessoas que atacavam vocês, porque até então achavam que você estava mentindo, até então achavam que você estava traindo e tudo mais. Você sentiu isso? Eu não sei se você teve a noção do antes do laudo sair e depois do laudo sair. Quando você mostrou que você estava falando a verdade, você acha que diminuiu? O problema, na verdade, é que no início criaram muitas, muito fake news. Muita. Então, assim, apareceram várias sandras, né? Pegaram fotos minhas e criaram perfis falsos, como se eu estivesse me manifestando. Então, assim, foi muita mentira no início. E eu acredito, sim, que depois que foi provado que eu fui internada, que eu tenho uma doença, aí foi diminuindo, aí que começou a virar para o nosso lado e que a verdade começou a aparecer. Eu acredito que foi daí. Falar em doença, como é que está o seu tratamento? O seu tratamento agora vai ser com medicamentos em casa ou você tem que voltar no médico periodicamente? Como é que está? Sim, tenho que voltar no médico frequentemente. Semana que vem mesmo eu tenho que voltar. E medicamento para o resto da vida. Eles só vão ajustar a dose. Porque agora, de início, está sendo muito forte a dose. Então, eu estou tendo vários efeitos colaterais. Só que com o tempo vai diminuindo e o tratamento é para o resto da vida. Você consegue dormir hoje? Com a ajuda do medicamento, sim. Só que, infelizmente, pelo fato de eu ter visto vários vídeos, vários memes, eu já passei noites de insônia, sofrendo muito. Hoje, como é que está a Sandra hoje? O que a Sandra pensa daqui para frente? Hoje, a Sandra está tentando se restabelecer financeiramente, profissionalmente, como mãe, como esposa. Estou me reencontrando, me reinventando, como muitas pessoas fazem no dia a dia. Só que com o diferencial que hoje eu sei que sou uma pessoa doente. Só que isso não me impede de ter uma vida completamente normal, desde que medicada. Então, assim, eu ainda sou muito atacada porque estou levando uma vida normal. E é por isso que eu vou deixar as minhas redes sociais abertas para que venham profissionais falarem a respeito tanto da minha doença como de outras doenças que afetam milhões de pessoas para que parem de julgar sem conhecer, né? Sim. Sandra, obrigado. Que Deus a tenha. Que você seja forte. Continue forte do jeito que você está. Que eu digo pela sua família, por você, pelo Eduardo, pela sua filha. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o espaço que a Record está me concedendo. Você, que eu sou sua fã. Obrigado. De verdade. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao espaço e está deixando eu dar a minha versão dos fatos.